Olá galera do YouTube, eu vou lá, eu acho que eu tô dizendo mais um vídeo pra vocês, esse vídeo não é o que eu tô dizendo, eu falei muito mais rápido que eu sempre falo, meu Deus, perdi o fôlego aqui Davi, o que que tu achou da pesquisa aqui ó, o que que tu achou dela, quem viu o último vídeo, olha aqui, olha aqui, acho que todo mundo viu o último vídeo Davi, é, o bando tá curando, tá, e gente, pelo que o Davi viu, não é Davi? O Sasuke tem nova emissão, não é Davi? Sim, tava tomando minha aguinha aqui. A gente tava tomando uma água, então vamos ver já a missão do Sasuke, tranto o Davi da porta. Não, deixa eu ler. Pera, é que por algum sentido, ó gente, o áudio do Davi, pelo que eu vi, ele até sai no fundo, mas ele tá fraquinho, então eu vou deixar o computador aí mais, certinho. Tá, tá, deixa eu ler. Não sabe aqui. Olá, como eu também tô, tenho que estudar missões, então, eita, então, a missão é três packs de chakra grande. É, exatamente. Ah, se conseguir, se conseguir, pode pegar no GM, dez blocos de diamante, dois packs XP. Ah, o Davi conseguiu a pilha de três, o Davi, vamos dormir. Dorme, dorme. Espera, mostra, mostra pra galera, depois que a gente dormir, como é que tá a moldurinha lá, que não tinha moldurinha nos modos, olha lá como é que tá já, depois vai dormir. A nossa forma, não me mata, é sério. Deu, já vou mostrar. O Davi, se eu fosse só, a gente ia botar o progresso em andamento de chakra. Beleza, já vamos. Porque pelo que eu vi, a gente tem um pack e meio já. É o Mangueki o Shangan, e tem um modo ali dentro. Beleza, eu já vou começar a formar chakra. Tá, lembrando que a gente também, só pra lembrar aqui, a gente tem, ó, a gente tem 45 chakra, o Tira e o Ryuga, porque, pra quem viu o último vídeo, já sabe que a gente conseguiu uma farm, de carinha Ryuga e o Tira, né? Sim, eu tô formando aqui. Sim. Eu tô formando aqui já, Davi. Eu já tô formando. Já tô na emissão 4, tio. Vem, é 20 por cara? Sim. Vem, filhagem 3, Vem, meu Deus. Que? A gente pode pular, nós. Não, vai ter que matar. Só vou dar uma dica, não mata com pilhagem. Por quê? Porque a gente já tem mais de 5 milhões de chukacos. Eu tô na missão 7. Eu só vou encher o meu inventário aqui, pra, tipo, não começar a vir chakra pra mim. Barra Function. Oi? Que triste. Tô tendo que matar 9, Davi. Que eu mato com bem pouquinho. Eita. Morre. Morre, desgraça. Ô, mesmo que eu achar que eu jogo, isso não morre. Ficou resistente. Eu matei já. É, que chukac é o fracão, né? Também, né? O do Gaara, né, Davi? Ah! Gente, pra quem não sabe, o cara preferido do, do Naruto, do Davi, é o Gaara. Mas, Davi, não é minha culpa que o cara tem o, a biju mais fraca. Tô ainda, tu deixou de pegar chakra. Será que se eu matar tu com pilhagem, será que morre 3, Davi? Você não sabia que a minha espada faz pegar fogo? Que droga. Como assim morre 3, Davi, cara? Vai morrer 3, Davi agora. Vai morrer 3 vezes. Vem, eu acabei de perceber que eu roubei tua biju. Como assim? Ah, Davi, é bug. Sério? Tá, eu joga fora, Davi. Tá. Porque já aconteceu isso que tipo, saiu o teu Susanoa no meu jantar. Nossa. Caraca. Eu tô matando o Saski. Eu tô na 11. Não, não, sério. Depois que eu fizer a 11, eu... Eu tô no Sasori. Eu vou até a 22. Eu não, eu vou até a lota do inventário. Agora veio o Deidara. Nossa, esses bichos tão fracos, hein? Tu tá em qual? Vem, que droga. O quê? Eu botei duas vezes a mesma coisa. Eu botei duas vezes a dessa. Tá, deixa agora. Tá, vou seguir. Nem me lembro qual eu tô, mano. Só tô matando. Pra mim, eu tava agora na 18. Agora pra mim, eu tô na 19. O ruim é quando chega a Kurama. Nem mata a Kurama com pedagem, Davi. Porque se tu for olhar o baú... Não é a Kurama mesmo? Kurama é o 20 e pouco. Eu não lembro qual é agora. Eu tô na 19. Eu tava no 20. Agora eu tô indo pro 21. Deu, eu botei o touch. Agora eu tô no inferno de Pei. Que na verdade é a coisa mais... A melhor coisa do mundo. Morre, Pei! Morre! Exército de Pei também. Ô, Davi, vamos fazer o chakra? Vai que a gente já tem. A gente vai fazer a toa. Eu acho que a gente já tem. Tô achando que a gente já tem. Eu tô fazendo aqui os meus. Eu tenho muito, Pei. Eu acho que eu chego a ter quase um Pei, sabia? Eu acho que eu chego. Eu passo de um Pei. Eu acho que não. Ah, eu não sei, na verdade. Agora que eu tô olhando. Velho, se nós dois conseguimos um Pei, já acaba. Na verdade, eu não tenho Pei, não. Tem 59. O que a gente ganha mesmo? Tu tem quantos? 59. Eu acho que eu vou ter menos. Mas já bota ali no voo. Mas eu acho que já dá, tá ligado? Ô, Davi, se tu tiver, faz as contas aí. 25, 64. Quê? Bota aí. Já deu. O que que é o... Deixa eu ver o prêmio lá de novo. 10 blocos de dima e, tipo, 2 packs daquele potinho de XP. 2 packs do potinho de XP? Uhum. Beleza. Mas dá pouquinho, Davi. Cadê? Eu vou pegar aqui. Eu vou... Gente, eu vou ter que fazer uma marocotáia louca aqui. E quantos diamantes? Bloco de diamante? Bloco 10. 10 blocos de diamante. Ô, mas a gente só conseguiu por causa da pilha, gente. Ou senão a gente não pegava, não. Deu? Já peguei. Eu tô quase pegando. Ô, Davi, não é pra tu pegar... Tu pega junto? Como assim? Ah, era pra tu pegar junto? Pensei que só um pegava. Não. Não é pra pegar junto. Tá beleza. Eu vou até começar a jogar o potinho de XP. O Davi sai pra roubar no XP. Beleza. Véi, que nível eu tô... Véi, eu tô quase nível 30 aqui. Eu tô jogando meu XP aqui no chão. Bem longe de ti. Véi, eu tô no 20 aqui. Tô no 18. Vou pegar mais. Ô, gente. Vocês acham essas missões muito absurdas? Aí você fala com o Sasuke. Porque o Sasuke que fala, tá ligado? Cheguei a 24. Quanto? Eu não sei quanto dá. Nossa, é verdade. É uma diamante. Ô, eu vou fazer os itens de diamond aqui pra mim, então. Gente, peraí que eu vou ter... Não, não. Eu vou continuar. Eu tive que dar um corte, só que o Davi ainda não entrou no mundo, que ele caiu, né, Davi? É, eu tô com um pack de 17 de diamante. Você já gastou os tuas diamonds, tio? Hã? Já gastou diamond? Já gastei um pouquinho. Um pouquinho pra fazer um full diamond. Ah, tu fez full diamond. Ah, tu fez full diamond. Ô, uma coisa boa do XP é que eu vou fazer uma armadura. Eu não fiz armadura. Eu não fiz armadura. Aqui, ó. Eu vou ter que iniciar o meu binder, porque deu um bugzinho aqui, gente. Eu juro que eu não tô procurando aqui nos baús proteção. O que eu tô procurando proteção? O quê? Hein? Quem tá procurando proteção? Pra mim, armadura de diamond. Tu vai fazer uma armadura full diamond, sério? Eu vou, depois dá pra transformar em netherite, tio. Eu vou. Sério? Uhum. Depois é só um netherite e tu bota numa máquina lá do Minecraft. Ah, só o capacete que não vale a pena fazer. É. Tu vai fazer o capacete a todo. Oh, mas ainda sobrou um pack e set de diamond, tá ligado? E tem livrinho pra encantar, Davi, só não sei onde tá. Mas livrinho pra encantar tem. O que que eu ia dizer? Eu não tô esquecendo o que que eu ia dizer. Ah, qual é a lã? Ah, não. Eu tô com a lã salva. Deu, armadura de diamond. Eu tô com a lã salva. Deu, eu tô entrando. Gente, eu tô com a lã salva. Eu tô com a lã salva de diamond. Eu sei que não ficou bonito, mas eu ainda fico protegido. Caraca, esses episódios estão sendo insanos. Verdade. Eu vou procurar aqui os livrinhos e eu vou dando uma já uma encantada. Oh, gente. Eu acho que um dia eu vou fazer uma live só pegando XP. Tá ligado? Eu acho que eu peguei a pena. XP é uma coisa bem boa. Sim, porque XP ajuda em tu, tá ligado? Gente, se vocês quiserem fazer um desafio aí, tipo, se eu pegar três packs de novo, vocês me dão cinco packs de negocinho de XP. XP, eu aceito, tá ligado? Ah, tem mais um problemão aqui, gente. Vamos reiniciar meu Wirescraft mais uma vez? Já que meu Wirescraft me ama. Eu não sei onde tá os livros, acho que tá nos baú de desafios, baú de teletórios. Olha, tá aqui, ó. Já tem um pouquinho aqui de negócio. Deixa eu botar aqui, mesa de tratamento. Afiação e passo profunda. Então, eu acho que passo profunda é bom. Pra ter só quanto fogo. Tô entrando no Wirescraft depois de dois vlogs. O Davi, eu acho que eu não vou ter mais XP pra fazer o que eu quero. Então, os livrinhos vai tá no baú de desafios, tá? Os livros normais pra te encantar e... Eu acho que lápis... Lápis da dúvida eu também vou deixar ali, mas eu acho que tem mais. No baú. Beleza. Tá, vamos... Tá ligado? Eu vou dar uma encantada aqui dos meus itens. Dois mil anos depois, Alain. Três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco? Caramba. Ô, tio, eu não posso botar... Protessor contra o fogo na minha... No meu... Na minha... No meu negócio que eu tô fazendo. Ô, tio, protessor contra o fogo. Eu não quero ficar saindo nenhuma madrugaminha, tio. Como assim, tio? Tô te entendendo, não, tio? Ai, não, não, não. Cancelar, cancelar. Meu Deus, que susto. Quase que eu entro sem baixar o pacote de recursos da M7. Só o passo profundo eu consegui botar. Ó, Davi, eu tenho um protessor contra o fogo aqui que eu não consegui botar. Mas olha, meu, aí eu já tô com a madrugaminha, já tô mais resistente. Será que não dá em armadura? Acho difícil, sei lá. Cara, eu tô com tudo aqui que eu preciso. Velho, eu tô com muito diamante. Sessenta e quatro, um pack e dezessete. Eu vou formar um pouco de teatro, Tim e Yuga, já que a gente tem quanto mesmo lá no baú. Não sei, nem precisa formar, Davi. Ô, eu tenho que acabar o vídeo por aqui. O Davi já tá longo o vídeo. Acabei de perceber o vídeo tá longo, então eu vou terminando o vídeo por aqui, gente. Com a nossa nova armadura de Diamond, eu não vou deixar o Davi falar, como sempre. É o vídeo ou tem seiga. Tem seiga, próximo vídeo. Vou tentar, vou tentar. Então é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui, correndo que nem louco. Então é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Oi! Valeu! Valeu! E foo! E aí E aí E aí Tchau, tchau.